Bom dia, gente! Eu quero mandar um beijinho, o coração explode muito especial hoje, logo na abertura do programa, para o nosso querido Ricardinho, nossa operadora. Olha aí, olha como o ser humano puxa a brasa para a sardinha dele. Ele nunca fez esse bom aí com os outros beijinhos que eu mando. Quando é para ele, tu faz, né? Até gaiato, né, Ricardinho? Até gaiato. São 10 horas e 52 minutos, vai virar o relógio 53, estamos no ar! Estamos trazendo para você, como todos os dias da semana aí, muita alegria, muita informação, muitas notícias e principalmente esse contato com você aí do outro lado, esse feedback que a gente tem na hora do programa. Pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Vou ficar esses dois dias aqui com vocês, só nós, só a gente aqui, porque o Amaral está viajando, está trabalhando, está viajando a trabalho, viu, minha gente? Daqui a pouco ele volta aí, quarta-feira já vai estar aqui com a gente, mas por enquanto, segunda e terça, a gente vai estar aqui junto, levando o programa e principalmente recebendo você que está aí do outro lado. Quando você não pode vir pessoalmente, você liga, né? Liga para 3307-3951 e 3307-3952. Não se esqueça do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp fica conectado aí 24 horas por dia, 7 dias na semana, recebendo as suas informações, suas fotos, seus vídeos, suas mensagens, especialmente para você que mantém esse contato direto com a gente aqui na Agora. Vamos lá, minha gente, trazer as informações do nosso Agora Impresso. Segunda-feira, edição de número 1111. Olha o que a gente traz para você aí. É destaque hoje no programa da comunidade, viu? Assalto, reféns, tortura e morte no Novo Aleixo. Assaltantes entram na casa do Kayak Baia e Carlos Nunes, o Negão. Eles foram presos, eles foram mortos na madrugada de ontem, durante uma tentativa de assalto no Novo Aleixo. Eles invadiram a casa do presidente da Liga Esportiva do Mutirão, Evandro Brito, querendo assaltar a casa, assaltar uma quantia em dinheiro que estava na casa, mas os familiares, ele e o filho, acabaram rendendo os dois e acabaram atirando usando as armas que eles estavam usando para refém. A gente vai trazer mais informações sobre esse caso hoje aqui no programa da comunidade. O Agora Impresso traz tudo o que interessa, as notícias de última hora, as reportagens para você chegar ao seu trabalho, chegar lá na faculdade, você que está indo bem cedinho aí para a labuta, logo cedo para o trabalho, logo cedo para a luta todos os dias, já chega aí a luta, muito bem informado com o Agora Impresso, 50 centavos só em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Já pensou? É muita informação para você, são muitos pontos de informação para você que quer chegar no trabalho já muito bem informado. Compre um para ti e compre outro para o colega, viu? Para não ficar dividindo aí, porque não tem coisa mais chata aqui lendo de ordem. Presta aí! Me dá aí! Não tem coisa mais chata que isso, né? Compre um para ti e compre um para o colega. Tem portal hoje, diretor? 10 horas e 55 minutos, se você quer ficar muito bem informado aí, nós temos o nosso portal também. Você que chegou atrasado lá no terminal, não conseguiu comprar o Agora Impresso, não tem problema, porque o portal tem as notícias de última hora. Olha aqui, você acompanha aí em tempo real tudo o que está acontecendo, no minuto que acontece, lá no portal em tempo, onde você também tem as versões digitais do nosso Amazonas em Tempo e do nosso Agora também. Lá no portal você encontra as versões digitais, além dos vídeos que foram colocados aqui, tanto no Agora, quanto no nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar de segunda a sábado e de segunda a sexta às 6h20 e no sábado às 6h15, 6h17, você acompanha o Jornal em Tempo. Com todas as notícias, olha aí, as notícias do fim de semana, você que está com saudade da Mara Augusto, vai lá e dá uma olhadinha, ele teve a frente do Jornal em Tempo no sábado e trouxe aí todas as informações do fim de semana, que você também vai acompanhar um pouquinho aqui no nosso Agora. E você também tem a Rádio Web, sob o comando do Emir Fadu e do nosso querido Lobinho. Tudo o que tem de música, do bom e do melhor, você acompanha na Rádio Web, que também está lá no Portal em Tempo. Olha aí, o Ricardinho tem que colocar, né? Cadê, meu filho? É o que está tocando agora, é, Ricardinho? Hã? Se vira, negão. Coloca aí para mim. 10 horas e 56 minutos, olha aí, ó. E é assim, olha, nesse ritmo, animado, um negócio assim, calminho, né? Mais uma coisa que levanta o espírito, levanta a alma e traz sorriso para o rosto. É assim, são 10 horas e 56 minutos, contando com a sua participação e contando com tudo que você traz para a gente, que a gente diz para você, o programa da comunidade, o Agora, desta segunda-feira, já está no ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri